Olá gente, xalão xalão a todos, estamos iniciando mais um estudo diário das sete leis. Hoje é dia 31 de maio do ano de 2022, Rosh Hodesh Sivan, ou seja, primeiro dia de Sivan do ano de 5782 da criação. Estamos iniciando nosso estudo diário das sete leis, hoje a gente vai discorrer por alguns temas importantes. No geral, vamos continuar o capítulo 5 do Guia Benenoa, esse importante capítulo do qual nós vamos trazer mais uma explicação. Hoje nós vamos estar falando sobre o tamanho da relação que existe entre os Benenoa e Benesrael, ou seja, entre os judeus e as nações. Vamos também estar falando um pouquinho, dando continuidade na mitzvadiária de Bihachachem, na terceira ramificação de servir a Deus. Vamos estar falando sobre que ordem deve seguir a oração, como que a oração é feita, quais são os passos importantes dentro da oração. E também no estudo do Sidur Benenoa, vamos falar sobre o Modeani. Então vamos entrar na primeira prece do Sidur Benenoa, nesse dia de hoje. Não somente isso, mas vamos também falar um pouquinho sobre as ramificações pertinentes ao terceiro dia da semana, as ramificações pertinentes ao chefe Haddamim. Vamos estar falando sobre isso também, nesse dia de hoje, dentre outras coisas que nós veremos muito importantes nesse dia. Então, gente, na leitura do Guia Benenoa de hoje, nós estamos no capítulo 5 do Guia, estamos no capítulo de número 5, parágrafo 10, na página 31, isso na segunda edição. Na primeira edição está na página 29, existe uma diferença um pouco relativa entre uma página e outra, mas você pode ver que o parágrafo e o capítulo nunca mudam, continuam o mesmo. Qual é o tamanho da relação entre os Benenoa e Benenoa e Benenoa? Está escrito no Guia Benenoa que, em um exército, cada integrante é importante em sua função específica. O general é responsável por dar ordens, e os soldados de executar as mesmas. Os cozinheiros devem preparar as comidas para que os soldados possam ter forças para guerrear, e os cargos administrativos devem zelar para que cada estrutura funcione perfeitamente. Da mesma forma, no exército divino, cada indivíduo criado tem sua função, que lhe foi designada por Deus. O povo judeu, quando saiu do Egito, foi chamado de exército divino, conforme está escrito em Shemote capítulo 12, versículo 51, Êxodo capítulo 12, versículo 51, e recebeu a Torá no Monte Sinai. Naquele momento, o povo judeu recebeu uma responsabilidade muito grande de guardar 613 preceitos e estudar Torá dia e noite, conforme você pode observar em Josué capítulo 1, versículo 8. Está escrito, não afaste da tua boca esta Torá, e nela te esforças dia e noite, para que possas guardar a cumprir tudo o que lhe foi escrito. Através deste trabalho, o judeu atrai santidade para a terra e prepara o mundo para a era messiânica. Quando assim, o mundo atingirá o objetivo final pelo qual foi criado. Maimônides, Leis de Estudo de Torá, capítulo 3, versículo 9, está escrito, Trabalhe um pouco, todo dia, para o necessário e a sobrevivência, se não tiver o que comer, e o restante do dia e da noite, se ocupe com a Torá. O Menoa faz parte do exército divino. Shuhanaru Harav, Leis de Comércio, 156.1 A pessoa deve fixar horários durante o dia para o estudo da Torá. E aquela que precisa se ocupar com o trabalho para sustentar a si e sua família, Porém, aquele que não precisa disto, ou tem seu sustento através de outras pessoas, precisa cumprir o de esforças dia e noite, literalmente. Mamar Batlegani, 5751, letra B também, faz uma referência. E Kliakar, falando sobre Êxodo 12.51, está escrito, A mistura de povos que saíram do Egito juntamente com os filhos de Israel foi chamada pelas escrituras de exército divino, mesmo aqueles que não eram parte dos filhos de Israel. Mesmo assim, são integrantes do exército divino, como os filhos de Israel. O Reb de Lubavitch, Itvudayot, 5742, volume 2, página 649, diz ainda que a missão de um judeu é de influenciar o não-judeu, ou seja, acrescentar luz nos assuntos que eles precisam realizar, para que possam cumprir a missão deles neste mundo, começando com o cumprimento das sete leis dos filhos de Noé, até que cada um deles saiba que a missão deles é de ajudar o povo judeu em todos os assuntos judaicos, inclusive prestar ajuda e assistência nos assuntos materiais, uma vez que para um judeu poder estudar Torá e cumprir integralmente e com perfeição todos os seus preceitos, ele precisa de tranquilidade e paz de espírito. Então daqui nós aprendemos que os Benenoa, eles têm um dever, um dever muito importante, que é de ajudar o judeu a trazer santidade a este mundo. Esse trabalho, ele se dá através, muitas vezes, de... da Tzedakah que é feita para poder ajudar o judeu a cumprir essa missão. O judeu tem uma missão importante, e a missão importante do judeu é estudar Torá dia e noite. Logo, os Benenoa, eles devem estender a mão para o povo judeu e ajudá-los a executar essa função. Muitas vezes, se torna muito difícil estudar Torá dia e noite, devido aos problemas, às necessidades, às dificuldades financeiras que as pessoas têm. No entanto, o trabalho do Benenoa, e que é tido como serviço a Deus, quando ele trabalha com o propósito de ajudar um judeu a poder ter o necessário para a sua subsistência, de sua família, para poder tranquilamente fazer o estudo de Torá que é necessário para ele no dia a dia, e para poder também estar estudando, para poder transmitir aos Benenoa como eles podem cumprir as sete leis e suas ramificações, quando um Benenoa entende isso, que ele tem participação nesse processo. Esse processo é o de estender a mão, de trabalhar, e ao mesmo tempo trazer o necessário para o alimento, para cada dia, para aquele judeu que está estudando Torá, que está se aprofundando, para que ele possa passar esse conhecimento. Então, fazemos parte do exército divino. Cada um no exército tem a sua função. Enquanto a função do judeu nesse exército é trazer essa santidade, mais luz para este mundo, através do estudo de Torá, O trabalho para o Benenoa é ajudar nesse suporte financeiro que o povo judeu precisa para que possa estar executando essa missão de forma que realmente seja um serviço a Deus. Segunda parte do nosso estudo diário das sete leis de hoje. Então, nós estamos agora entrando na mitzvah diária. A mitzvah diária que nós estamos é a mitzvah de Bihach Hashem, ou seja, abençoar a Deus, reconhecer a grandeza de Deus, o quão Deus é tão todo poderoso, maravilhoso, em tudo aquilo que Ele faz, e expressar isso de forma não só verbal, como de uma vida que demonstre a gratidão em todos os seus atos também. E nós estamos na terceira ramificação, que é a ramificação de rezar a Deus, ou seja, de servir a Deus. Já explicamos que o serviço a Deus que a Torá está falando é no sentido da prece, da reza, da oração. Em Êxodo capítulo 23, versículo 25, está escrito E você servirá Hashem, seu Deus. Daqui aprendemos a orar verbalmente a Deus, pelo menos uma vez por dia, e sempre que necessário expresso de uma maneira adequada que inclua tanto louvores a Deus, quanto os pedidos de suas próprias necessidades, para compensar a falta de conhecimento sobre quais palavras usar na oração, os sábios formularam textos padronizados para as orações, conhecidos como Sidur. Os Benenoa devem recitar o Shemá duas vezes ao dia, conforme Hida explicou, e servir a Deus por meio da prece. O Sidurim fornece orientações excelentes, e os Benenoa podem usar a maioria dos textos de oração do Sidurim. Atualmente, foi desenvolvido um Sidur Benenoa, para a comunidade fazer suas preces de forma segura. A recitação dos salmos também é uma forma totalmente eficaz de se dirigir a Deus. Hoje nós vamos aprender qual é a ordem a ser adotada quando você vai fazer as suas preces, a sua oração. A oração não é apenas para as nossas necessidades, é uma maneira importante de servir a Deus, pois Ele criou a criação para que ela finalmente o revelasse e o louvasse. Olhando em toda a Escritura, encontramos certos elementos comuns nas orações de tais líderes justos, como Mosheira Beino, Hanna, a mãe de Samuel, o profeta, o rei Davi, o rei Salomão, Daniel, e assim por diante. Com base nesses exemplos, as orações judaicas contêm três elementos nesta ordem. Primeiro, louvor. Aqui você vai reconhecer a grandeza de Deus, como por exemplo revelada através da criação e agradecendo a Deus por suas bênçãos passadas. Pedidos Pedidos por nossas necessidades espirituais e físicas, tudo para nos ajudar a servi-lo. E confissão, admitindo nossos pecados e erros e pedindo perdão a Deus. Também é útil perguntar, não apenas para as necessidades individuais, mas também para as necessidades da família, comunidade, nação e até o mundo inteiro. Todos esses elementos tornam a oração muito mais eficaz. Então daqui nós aprendemos que quando nós vamos fazer nossas preces diárias ao Criador, nós devemos fazer essas preces dentro de uma certa ordem. Primeiro nós iniciamos as nossas preces reconhecendo quão grande, quão poderoso, quão perfeito é o Todo-Poderoso Criador. Vamos agradecendo também a Ele por todas as bênçãos, por acordarmos, por estarmos com vida, pelas providências dEle cotidianas em nossas vidas, como alimento, vestes, saúde, em geral, o sustento dEle com que Ele provê toda a sua criação. E não somente isso, como também vamos tomando outros passos entre eles, apresentando nossos pedidos. Esses pedidos estão apresentados de forma a não somente concentrarmos em nós, nossos pedidos, é claro, individuais, mas também da nossa comunidade. De outros amigos Benenoa, também pedindo para a sinagoga a qual estamos vinculados, ou também ao Rabino com o qual nós temos a nossa assistência, de quem nós aprendemos. Como também rezando por todo o povo judeu em geral, e também por todos os Benenoa também. Então, quando nós fazemos essa sequência de pedidos, é claro, e outros que você souber também, nós atingimos o quê? Atingimos o valor principal da prece. A prece deve ser uma forma de se relacionar com o Criador, onde o seu coração tem que praticamente dizer tudo. Só que o coração não fala sozinho, precisa da boca. Logo, a prece tem que ser verbalizada, falada. É o serviço do coração pela boca. Isso é a prece. Você termina essa prece também fazendo confissões, pedindo perdão a Shem, por algo que você, porventura, fez de errado, ou demonstrando seu arrependimento, e também a vontade de superar esse erro. E, é claro, está fazendo a vontade do Criador, acima de tudo. Então, quando você atinge essa sequência, você vai ver que essa sequência é exatamente a sequência do Sidur. O Sidur tem todos esses elementos. Por isso, é muito importante, principalmente, o reconhecimento todo da grandeza de Deus e a gratidão, são duas partes importantes do Sidur. Ele começa se baseando nisso desde o seu início. Então, logicamente, não queremos dizer que uma pessoa só pode falar com o Criador através de um Sidur. Não. Mas, é claro, que o Sidur se torna muito importante nesse serviço. Depois do Shemá, tem um espaço pelo qual você pode estar fazendo essa prece espontânea, incluindo esses três elementos. Reconhecer a grandeza de Deus, fazer seus pedidos, agradecer a Deus, e, claro, se tiver algo com o qual você tenha se corrigido com o Criador, apresentar a Ele a sua confissão, o seu Vidui. São passos importantes em toda prece que nós fazemos. Mas, entendendo que o principal da prece é saber que o Criador sempre está pronto para nos ouvir. Agora, nós vamos entrar na terceira parte do nosso estudo diário das sete leis. E, hoje, nós vamos iniciar praticamente o conteúdo do Sidur. E, nesse conteúdo, primeiro estaremos visualizando e estudando a primeira prece a ser encontrada, que é o Modé Ani. Como nós sabemos, tudo começa pela manhã, com todos os seres humanos. O que é, então, o Modé Ani? Um novo dia, novas batalhas. Na verdade, uma batalha que assume diferentes formas. Eu quero versus eu deveria. O primeiro campo de batalha do dia é a sua cama. E o primeiro tiro é disparado quando o despertador toca. Eu quero. Chega para apertar o botão de soneca. Eu deveria estar pronto para pular da cama e enfrentar mais um dia. É por isso que a primeira instrução do Código de Lei Judaica, o Shuhanaru, é Seja forte como um leão quando se levantar de manhã para servir ao seu Criador. Porque, se você vencer essa batalha, o resto é fichinha. Aqui está alguma munição para que sua batalha naquelas incursões matinais. Pense como toda noite sua cama acende ao céu, para se recarregar. Sua alma acende ao céu, para se recarregar. Esta manhã, Deus quis devolver sua alma ao corpo e conceder novamente a você o presente da vida. Um sinal de que há um cantinho escuro neste mundo para você iluminar. Deus confia que você está apto para esta tarefa. Imediatamente, ao acordar pela manhã, recita-se esta prece. Grato a ti, agradeço a ti, rei vivo existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é tua confiança em mim. Estas são as primeiras palavras que você verbaliza toda manhã. Enquanto ainda está na cama, nossos primeiros momentos conscientes são passados a agradecer a Deus pelo dom da vida. Não importa o que fizemos ontem ou na noite passada. Nada pode manchar aquelas primeiras palavras inocentes que estão na nossa consciência primitiva. Ainda está tendo problemas em se arrastar para fora da cama? Use sua imaginação. Imagine-se deitado ali, enquanto um rei, um chefe de estado, está ali de pé, esperando você se recompor para executar alguma missão importante. Bem, não é um rei ou presidente. É aquela que cria reis, presidentes. E o mundo é aquele que cria reis, presidentes. E o mundo inteiro em todos os momentos. E você também, mais uma vez hoje. Então, daqui nós aprendemos sobre o principal fator do modernismo. Que é expressar a gratidão. Todos os dias nós acordamos. Existe um processo à noite que ocorre, em que a parte mais elevada da sua alma, ela vai de encontro ao Criador. O Zoha Kadoshi, por exemplo, diz que a alma, ela faz um vidui. Uma confissão de tudo aquilo que você fez. De acordo com aquela confissão, o Criador, ele lhe perdoa. Então, a sua alma, ela retorna para o seu corpo. Essa parte da sua alma, melhor dizendo, ela retorna. Ao acordar, então, ao despertar, você agradece ao Criador por ter devolvido essa alma. Porque sem ela, você não tem como agir no dia a dia. Você precisa dessa reenergização. Dessa restauração dessa alma. Para fazer tudo na sua vida. Para recarregar sua bateria diária. E é isso que o Criador faz na sua vida. Então, daqui nós aprendemos a importância de expressarmos essa gratidão no início. No primeiro momento do seu dia. Quando você abre o olho. Ainda na cama. Você pode estar deitado. Ou pode sentar-se na cama. Então, vai colocar as suas duas mãozinhas com as duas palmas juntinhas. Só que uma mais elevada que a outra. E fará um modiani. Ou seja, agradecendo ao Criador por ter devolvido a sua alma. Essa é a sua primeira prece do dia. Então, continuando o nosso estudo diário das sete leis de hoje. Estamos entrando na quarta parte do nosso estudo. E nessa quarta parte, nós iremos memorizar as ramificações do terceiro dia da semana. Nesse dia de hoje. O terceiro dia da semana. Entre as ramificações pertinentes a Shefihad Amin. Shefihad Amin está localizado a raiz da Dessa Mitzvah está localizado em Bereshit, capítulo 9, versículo 6. Está escrito Quem derramar o sangue do homem pelo homem o seu sangue será derramado porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Bereshit, 9, 6. Baseado na lista do Rav Aron Lichtenstein no livro The Servilows of Noah Temos uma ramificação registrada que é a proibição de assassinar qualquer pessoa não assassinar Shemot 20, versículo 13 Baseado na lista Duramban Maimonides no Mishin Etorah Lihot Melahim capítulo 9, 4 Temos aqui as ramificações 2 a 8 Proibido abortar Quem derramar o sangue do homem pelo homem seu sangue será derramado porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Bereshit, 9, 6. Proibida eutanásia Quem derramar o sangue do homem pelo homem seu sangue será derramado porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Bereshit, 9, 6. Proibido jogar humanos para feras Quem derramar o sangue do homem pelo homem seu sangue será derramado porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Bereshit, 9, 6. Proibido torturas Quem derramar o sangue do homem pelo homem seu sangue será derramado porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Bereshit, 9, 6. Proibido causar qualquer dor física Quem derramar o sangue do homem pelo homem seu sangue será derramado Çünkü Deus fez o homem conforme sua imagem Berechit 9.6 Proibido matar humanos de fome Quem derramar o sangue do homem Pelo homem seu sangue será derramado Porque Deus fez o homem conforme sua imagem Berechit 9.6 Proibido assassinar um perseguidor Quando há a possibilidade de neutralizá-lo Quem derramar o sangue do homem Pelo homem seu sangue será derramado Porque Deus fez o homem conforme sua imagem Berechit 9.6 Baseado no Urabi Eliezer, Talmud Bavili, Bava Kama 91b, ramificação 9 Proibido suicidar-se, certamente o sangue de suas almas eu irei exigir, Bereshit 9.5 Baseado no Zocadosh, ramificação 10 Proibido derramar seme em vão, não é bom que o homem esteja só, Bereshit 2.18 Baseado no Rambam, Mishnitora, Deot 7.8 Ramificação 11 Proibido humilhar o próximo Uma pessoa não deve maltratar seu próximo Vaikra 25.17 Baseado no Talmud Bavili, Sanhedrin 56a, ramificação 12 Salvar a vida de alguém em perigo Não permanecerás ociosamente pelo sangue do teu próximo Vaikra 19.16 Então, nesse dia de hoje, nós aprendemos algumas lições muito importantes Entre elas, o nosso dever e o nosso encargo dentro do exército divino Que é amparar o povo judeu e ajudá-lo na missão deles de trazer santidade a esse mundo Descobrimos também, através do estudo diário de hoje A importância da prece sequencial como uma sequência adequada para estar falando com o Criador Essa sequência inclui, primeiramente, o reconhecimento da grandeza de Deus A expressão da gratidão Pedidos E confissão Não somente nisso, também aprendemos uma lição importante a respeito do Sidur Aprendemos a importância do Modeani agradecendo a Deus por uma oportunidade de estar vivos a cada manhã Também aprendemos as ramificações decorrente da terceira lei A Lei de Shefhadamin Esse foi o nosso estudo diário das sete leis Nesse dia de hoje Foi muito bom estar com você Que a Shen possa lhe dar a cada dia Muita força Muita esperança Para em todos os momentos Estar forte Com muita vitalidade Para poder trazer Muita santidade Muita luz Para este mundo No seu dia a dia Então gente Esse foi o nosso estudo diário das sete leis De hoje Estaremos de volta a partir de amanhã Shalom, shalom a todos E aí Trata upper Múder mal É Amê E aí E aí E aí Amém.